Sempre estou considerando alto nível Que os momentos cruciais Com as minhas negas A família Tudo o que é que te apoia Na minha caminhada Lição de vida Desculpa encordar É hora de noite Bebe, dorme, descansa Já não chega, já come Hoje eu vou sentir dor de barriga E de pontapé antes do chica Jantar já está feito o quinto Comido, obrigada Maria Quem diria, meu dia antes de ria Pai do hongria, alegria Sem explicação para a minha vida Sem amor, cavalia Pena e vivia Tá xinto e malado de quem é quem gosta Tá poma forte e sem sabia Maniga, conclusão quem retiga Basta por xinto e feliz com a vida Mas pede e transmite em sabedoria Acredita É bom por passar cedo Que tarde pode ser complicado Tem fases de vida na mano Vive vida focado Que é papo que nem tudo amigo Cantaral, aguenta firme Que tá quanto é trabalho E trouxe motivo de rebaixar Pronto é sabedoria Aprendizagem Pai bo cria Experiência de vida Pai bo consegui Basta bo insiste Se existe tempo suficiente Inviste por isso Quem canta desiste Na altos e baixos Sem iludir Tá tenta descobrir Só na lume Chica de lamenta Busca pa tudo Canto de mundo Com tudo Sem nada Não sabe Eu cansado Com força pa tudo Maniga Antes de morrer Não te agradeço Com simples gestos Com meu corpo e alma Só momento Pão desabafa Na madrugada Família Antes de morrer Não te agradeço Com simples gestos Com meu corpo e alma Só momento Pão desabafa Na madrugada Na madrugada Maniga Na madrugada Na madrugada Pamin Na madrugada Maniga Na madrugada Pamin Na madrugada Maniga Na madrugada Na madrugada Pamin Na madrugada Maniga Na madrugada Vivi vida Focado Na madrugada Maniga Espapu kini Tu damigo Na madrugada ma niggas Vive vida focado Na madrugada ma niggas Esse papo que nem tudo amigo Catadao Antes de morrer, não te agradece Com simples gestos, com o meu corpo e alma Só um momento pra desabafar Na madrugada família Antes de morrer, não te agradece Com simples gestos, com o meu corpo e alma Só um momento pra desabafar Na madrugada ma niggas 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 Oh no Mk a na strada Tdk Ma niggas La familia esta na strada Oh no Caminho sucesso Minha mano sabe Na madrugada co niggas Na madrugada co nha familia Oh no Chie Pique non te manuvado Diretamente get six